Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia! Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia! Bom dia, infante 4! Bom dia, quarta-feira! Tudo bem, meus amores, com vocês? Te espero que estejam com muita animação, com muita vontade de estudar, porque nós estamos começando mais um dia de estudo, certo? Hoje é quarta-feira, dia 26 do 8, dia 26 de agosto já, gente. E toda quarta-feira nós estudamos Linguagem e Natureza. Em Linguagem, hoje vai ser, sim, o último dia para a gente revisar essas duas letrinhas aqui, né? Que tem gente trocando, tem gente ainda com dúvida, mas hoje, ó, é o dia para a gente encerrar essa dúvida de vez. E em Natureza, nós vamos falar... Você já parou para pensar o que a gente usa no nosso corpinho? A gente usa roupa, a gente usa calçado, a gente usa acessórios, colocamos chapéus, certo? Muitos acessórios a gente usa no nosso corpinho, porque estávamos falando das partes do corpo, dos órgãos, dos sentidos, né? E assim vai. Hoje nós vamos falar sobre o que nós usamos no nosso corpinho, os objetos que nós colocamos. Certo, meus amores? Então, antes de nós irmos para os nossos conteúdos, vamos lá fazer a nossa oração de todos os dias. Bom dia, meu Deus querido! Ah, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossa classe, nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém! Se você está contente, bata palma, se você está contente, bata palma, se você está contente, bata o pé, se você está contente, bata o pé, se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé Se você está contente, dê risada Se você está contente, dê risada Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dê risada Se você está contente, salve um sorriso Se você está contente, salve um sorriso Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente só de sorriso, batendo palma, batendo pé, dando risada, ha, 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 soltando um sorriso. Vamos lá agora. Gente, vamos lá revisar como é que a gente faz a diferença da letrinha M para a letrinha M. Aqui, deixa eu não tirar, vou deixar aqui mesmo, a gente pode ver, ó. Aqui tem a letrinha M de macaco e a letrinha N de navio. N bastão, N cursivo. M bastão, M cursivo. Então a tia vai falar e vocês vão repetir com a tia. Letrinha M. M, O. Três dedinhos para baixo. Letrinha N, apenas dois dedinhos para baixo. Vamos novamente. Vamos lá. Eu quero a letrinha M. M, M. N, N são apenas dois. Certo? Olha como a gente escreve a letrinha M maiúscula. Vamos fazer, ó, um tracinho retinho, tortinho, tortinha novamente e um para baixo. Vamos de novo. Aqui é o M maiúsculo, ó. Para cima. Vamos fazer tortinho para baixo. Tortinho para cima e vamos descer. É a letrinha M maiúscula. A letrinha M minúscula, ela tem o quê, ó? Três perninhas para baixo e uma bem pequenininha. Certo? E a gente faz como? O número 1, faz, ó, uma perninha, outra perninha. Porque já tem a outra aqui, né? São três. De novo, faz o numeral 1. Aí, uma perninha, outra perninha. No caso do N maiúsculo, olha como ele é. O N. Vamos subir, vamos descer, vamos subir. Vamos de novo, a letrinha N. Vamos subir, vamos descer, vamos subir. N maiúsculo. O N minúsculo, ele só tem duas, né? Então, faz o 1 e a outra perninha. Olha aqui a diferença, ó. Da letrinha N para a letrinha M. O tanto de perninha. Tem três, tem duas, né? Fora a pequenininha. Então, essa daqui, meus amores, vamos repetir quantia para vocês saberem a diferença. M, repete quantia selene. M, N. E consoante N de navio, M de macaco. De novo. N de navio, M de macaco. Vamos revisar mais uma vez a família silábica das letrinhas, observando, meus amores, o som da letrinha. Certo? Vamos primeiro para a letrinha M. A família silábica do N. Então, vamos repetir. M, A, Má. M. M, ó, três perninhas. M, A, Má. De mala. M, E, M, E, M, M, de milho. Ó, ó. Ó, o som. M, 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 M. E, M, E, M. M, olha aqui, ó. M, O, Mó. De moto. Moto. E por último, mão, mamão, a fruta. Então, vamos repetir bem rapidinho. Vamos agora para o N, N de navio, N. A gente faz um sonzinho, N. Então, vamos lá. N, A, N, N, N de navio. N, E, N, N, de neta, netinha da vovó. N, I, N, de ninho, o ninho do passarinho. N, O, N, de nome, nome. Todos nós possuímos um nome. E por último, N, U, nu, de nuvem, a nuvem do céu. Certo? Então, agora, vamos revisar o nosso querido alfabeto. Repetindo com a tia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Olha aqui. M, de macaco, N, de navio, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Vai começar de novo. Certo? Então, a gente revisou as letrinhas do alfabeto. A tia espera que vocês estejam aí estudando em casa, escrita, sempre observando as letrinhas, certo? É muito bom pra vocês. Não fica parado, não. Ai, eu tô com vontade tão grande de escrever. Pega o lápis e vai escrever o alfabeto. Certo? Quando você tiver com coragem de escrever, vem muito. Meus amores, saindo um pouquinho agora de linguagem, né? Estávamos estudando as letrinhas. Nós vamos agora à natureza. Vamos falar sobre algumas coisas que nós usamos no nosso corpo, como roupinhas ou acessórios. Certo? A gente estudou nas quarta-feiras passadas as partes do corpo, os órgãos dos sentidos, né? E agora a gente vai estudar alguns objetos que nós usamos dentro do nosso corpinho, né? No nosso corpinho. Vamos começar. A tia vai mostrar aí, vai aparecer pra vocês, imagens, certo? E vocês vão me dizer o que é e aonde a gente usa, certo? Eu vou dar um exemplo. Apareceu um boné. O boné, né? Ou um cap. A gente usa aonde? A gente usa na nossa cabecinha, não é verdade? Então vamos lá. Vamos começar. A primeira coisa que vai aparecer aí, o que é isso aqui? Me digam. O que é que está aparecendo? Uma blusa. A blusa nós utilizamos ela no nosso tronco, pra cobrir o nosso peito, pra cobrir a nossa barriguinha. Certo? A gente usa a blusa para o nosso tronco. Vamos para o próximo. O próximo será, o que é que está aparecendo pra vocês? Um chapéu pra colocar na nossa cabeça. Às vezes a gente precisa sair no sol, né? Porque a gente gosta de colocar um boné, um chapéu, pra gente não pegar tanto sol e não ficar doente, não é verdade? Então, o chapéu fica aonde? Na nossa cabeça. Vamos para o próximo? Vamos. O próximo é... O que é que está aparecendo? Aonde é que a gente usa? O sapato, nós usamos o nosso pé. Não dá pra mostrar aí a vocês, desde que está lá embaixo. Mas olha aí pro seu pé. Ou o seu pé tem o que? Uma chinela, né? Um chinelo. Ou está com um sapato. Nós utilizamos o sapato no nosso pé. O próximo e o último, a gente não usa aqui com tanta frequência, porque aqui não faz frio, né? Como lá em outros lugares que faz muito frio e precisa usar. Que é... Onde é que a gente usa? A luva, nós utilizamos na nossa mão. Na nossa mãozinha, certo? Quando nós estamos com frio, nós colocamos umas calças na nossa mãozinha, pra gente não ficar com tanto frio, tá certo? E existe diversos outros tipos de objetos e coisas que nós colocamos no nosso corvinho. Se vocês olharem pra tia, a tia usa anel, a tia usa brinco, a tia usa óculos. Nós utilizamos também calça, short, saia, vestido e muitas outras coisas. Tá certo, meus amores? Chegou a hora das nossas atividades. Linguagem, a tia vai passar na folha. Tia passou segunda-feira uma folhinha da letrinha M. E hoje vai ser a folhinha da letrinha N, certo? E a tia aconselha que uma vez por semana você escreva o alfabeto. Escreveu segunda-feira? Pronto, na outra segunda-feira a tia passa outra atividadezinha. Claro que tem que ser diferente, né? Mas pra vocês escreverem o alfabeto. E natureza, páginas 125 e 126, que é o livrinho verde, certo? Meus amores, esse livrinho verde, páginas 125. Na página 125, vocês devem fazer o quê? Ligar as crianças que estão na mesma posição. Então, no nosso corpinho a gente consegue fazer qualquer tipo de posição. Aqui parece que ele está alongando, não é? Está se alongando para fazer algum exercício físico. Então, você vai ligar... Ó, são bonequinhos diferentes, mas com a mesma posição. E esses dois garotinhos que eles estão sentados... Olha aí! Eles estão sentados no chão. São diferentes os garotinhos, mas eles estão na mesma posição. E aqui sobrou essa garotinha, que parece que ela está com preguiça, né? Pegando assim na nuca. Deixei ela sozinha porque não tem outra com a mesma posição que ela. Já na página 126, olha aqui. Tem crianças com objetos ou roupinhas. Lembra que a Titi explicou e apareceu no vídeo para vocês? Peças de roupa, acessórios que nós usamos, sapatos e muito mais. Então, você vai fazer o quê? Você vai ligar também. Bem, ligue cada objeto ou a parte do corpo em que é usado. Ó, esse garotinho está sem blusa. Então, liga, ó, para o tronco dele. Liga para ele. Essa menininha, ela precisa de um chapéu. E a gente usa o chapéu na cabeça. Então, liga para a cabecinha dela. Para vocês verem que está, ó, está ligado. E essa outra garotinha, ela está calçando o sapato. Olha aí. Então, liga para o pé que está com a meia. E, por último, ele está calçando a meia, né? Ó, tem um pezinho que está sem meia. Então, meus amores, as atividades hoje são bem simples. Foram isso. Eu espero que, meus amores, que estavam aí com uma dúvida, né? Em relação às duas letrinhas, tenham tirado mais um pouquinho. E, se ainda continuarem, é assim mesmo, né? Estamos com a educação remota. A gente não tem mais aquele contato. Está sendo assim, infelizmente. Mas, se Deus quiser, se ficou alguma dúvida no decorrer, Vocês vão aprendendo, se Deus quiser. Próxima semana, tem uma nova letrinha, que é a letrinha P. Certo, meus amores? Então, ó, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau. Estou esperando as atividades.